Já mostramos a reação do Marçal, agora a reação do Datena, Ari. Datena diz que continua candidato e que não se arrepende de agressão. Ele é um covarde e mereceu. Presidente do PSDB, confirma apoio. Vamos às aspas. Nós temos aspas do candidato e aspas do partido. Caio Datena. Pretendo me manter candidato até o fim. Depende do partido. Estou errado? Estou. Mas fazer o quê? Já foi. Claro que não me arrependo. Ele é um covarde e mereceu. Agora a fala do presidente do PSDB. Vamos ver o que disse o presidente do PSDB, Marconi Peri, Luaré. Datena é e continuará a ser o candidato do partido. Então, professor Vila. Eu estava até olhando o horário aqui com uma das mensagens, minha noite 38, dizendo que ele ia construir, eu não sou pitoniza, como eu disse uma vez, não sei o que vai dar na Mega Sena, gostaria de saber, claro. Mas era claro que ele ia ensinar o Marçal, depois do que ocorreu, que ele planejou, ele queria isso. Se não fosse nesse debate, seria no próximo. Se não fosse no próximo, seria no outro. Ele queria isso. E aí ele ia sair como vítima de uma agressão. E a partir dali aparece ele no hospital e ia fazer tudo isso. E essas comparações indevidas. E aí, nesse sentido, o pastor Silas Malafaia tem, por incrível que pareça, absoluta razão, que houve uma tentativa de assassinato, assassinato, uma facada, etc. Todo mundo, a gente já sabe, naquele Juízo de Fora, 6 de setembro de 2018, não tem nada a ver com esse episódio. É perfeito. Realmente o que ele falou é corretíssimo. Agora, é interessante que algumas mudanças também na fala do Datena. Quando ele está falando na escada, uma escadaria, onde ele está dando uma entrevista coletiva, após ter saído do debate, ele tem um tom um pouquinho mais ameno do que agora, um pouco mais tarde. Certamente deve ter ocorrido o seguinte, quem acompanha a política sabe, que é a pesquisa telefônica. Você faz pesquisa telefônica os partidos, seus candidatos, uma vez por dia, algumas vezes, duas vezes. E certamente foi feita uma pesquisa telefônica sobre quem assistiu e o que achou dos episódios. E deve, estou na hipótese, perando as hipóteses, deve ter ocorrido um sentimento o seguinte, olha, isso que nós estamos falando aqui, não é correto, isso não faz bem para a democracia, mas, naquela conjuntura e naquele momento e pela história, é possível até compreender esse sentimento sem justificá-lo. É o que nós estamos falando aqui. E acho que as pessoas responderam isso, por isso que tem essa fala agora já do Datena, porque isso deve, esse incidente, a história é interessante, pode virar contra quem, quer dizer, a estratégia do Marçal era uma, pode se virar contra ele. Ou seja, as pessoas não aguentam mais esse Pablo Marçal, o que ele está fazendo com o bem disso ali. Ele quer desmoralizar a democracia, os debates, as eleições. Ninguém aguenta mais. Você comentasse o episódio todo e esses desdobramentos que mostramos e nos passasse a temperatura das redes. Amadeu, a temperatura das redes foi muito pro Datena, pelo menos do que eu vi, porque também depende do algoritmo, daquilo que o algoritmo entrega. Então, eu vi muitos memes, inclusive, chamando cadeira antifa, cadeira antifascista, porque eu acho que esse episódio serviu como um momento de explosão do Datena, de reverberar também aquilo que muita gente na internet pensa, de não aguentar mais Pablo Marçal, aquilo que o professor acabou de falar. Mas é um episódio em que está todo mundo errado. Está errado o Pablo, está errado o Datena pela agressão, porque agressão nenhuma se justifica. Mas você, como cidadão, professor, acho que é esse o sentimento que eu imagino que você queira passar. Uma pessoa que é acusada sem um fato verídico, de algo que não fez e algo tão grave, dificilmente ficaria ali inerte, parada, sem fazer alguma coisa. A reação, ok, agora a agressão, acho que não merecia. Mas eu vejo as redes já reverberando que Pablo Marçal precisa ser parado de alguma forma. Não acredito que se fale em agressão, não se trata disso, mas que precisa se dar um basta nesse discurso muito venenoso, muito verborrágico, e que, no fim das contas, não discute os problemas da cidade de São Paulo, já que era para isso que eles estavam ali, num debate, e que, debate após debate, encontro após encontro, e amanhã tem mais um, e os dois já confirmaram presença no debate que vai acontecer amanhã. E a gente vai ver esse tipo de cena de novo? Esse negócio vai esquentar? E como é que fica a decisão do eleitor lá em São Paulo? Vai ser medida pelos lacres de rede social, pelo caos dos debates? Ou, na hora H, o eleitor vai pensar realmente no futuro da cidade? Porque aí eu acho que seria o grande erro, o erro final. Seria o erro do eleitor em não fazer a avaliação fria e a avaliação objetiva daquilo que é o melhor para a cidade de São Paulo. E amanhã, como você disse, tem debate e, a partir de quarta-feira, começam as rodadas de pesquisas para avaliar justamente as consequências desse debate. E imagino que, a partir do que essas pesquisas vão dizer, esse comportamento pode ser incentivado ou abolido. Espero que abolido. 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 Vamos agora para Socorro Sampaio.